Olá, sou o Júnior Campos Prado, estou aqui, um loteamento relativamente novo, que tem aqui, eu acredito, um ano e pouco, e nós estamos aqui com uma obra, que é a obra do Adão. Eu queria mostrar para vocês a importância também da nossa tarefa em relação a entrar em contato com os clientes. Como captar o cliente? Será que é esperar no nosso escritório, na nossa casa, sei lá, que ele nos procure? Então, eu vou mostrar aqui o barco que é relativamente novo, quantas construções estão ocorrendo, são várias construções, terrenos muito bons de 10 por 25, e quanta gente aí está comprando e com certeza está precisando de um profissional, de um engenheiro civil. Então, eu vou te fazer uma pergunta agora, fazer um vídeo um pouco diferente. O que você está fazendo para atrair esses clientes? como e o que você está fazendo para que essas pessoas que estão adquirindo os lotes saibam que você existe e saibam que você pode ajudar eles a construir a sua casa, através de um bom projeto e de um bom acompanhamento da obra. Então, comente aqui, eu estou sempre no Júnior Campos Prado, Instagram, Facebook e Youtube. Conto com o seu comentário e com certeza eu vou dar a resposta do seu comentário para que a gente agregue ainda mais informações e que a gente aprenda junto. Até o próximo vídeo!